Quem controla sua folha de pagamento? Conheça a Alex. A Alex lidera a equipe de folha de pagamento na matriz da 6UI Manufacturing. A empresa está crescendo rápido e atualmente conta com mais de 2.500 funcionários em 32 países. As atribuições de Alex incluem não apenas se certificar de que as pessoas recebam seus salários corretamente e pontualmente, mas também deve gerenciar os planos de expansão da 6UI. Trabalhando com especialistas locais para administrar suas necessidades de RH e folha de pagamento e manter os negócios em conformidade com as normas e regulamentos locais. É um processo complicado. A primeira empresa que ela contatou disse que o quadro de funcionários da 6UI em alguns lugares era muito pequeno e que muitos dos funcionários estavam em países que ela não atuava. Uma segunda empresa atuava nesses países, porém não fornecia acesso aos recursos locais de folha de pagamento, recorrendo a hubs regionais que falavam apenas inglês. A terceira focava muito em um software global para realizar o processamento da folha de pagamento, mas não fazia nenhuma tentativa de dar suporte às necessidades de serviços locais. Embora a quarta fosse uma empresa global que oferecia processamento local da folha de pagamento, ela, na verdade, repassava o trabalho para diversos terceiros. Empresas que Alex não conhecia, que não conheciam seu negócio e com quem ela não podia falar diretamente. Alex estava preocupada. Ela precisava de uma solução única, flexível e global que pudesse ser personalizada para necessidade local. Foi quando ela encontrou a TMF Group, uma empresa que administra cerca de 5,5 bilhões em pagamentos de salários por ano. Um gerente de relacionamento exclusivo trabalhou com Alex para conhecer os negócios da 6UI e desenvolveu uma solução de RH e folha de pagamento totalmente gerenciada para atender as mais variadas exigências de Alex em todos os locais de operação, qualquer que fosse o tamanho. Eles podem até mesmo efetuar o pagamento dos funcionários da 6UI por meio de diversas soluções bancárias. Com 6 mil especialistas espalhados pelo mundo inteiro, a TMF Group oferece a Alex acesso direto às pessoas que processam sua folha de pagamento. Pessoas nativas que entendem os regulamentos locais, cobram em moeda nacional e falam a língua local a todo momento, aderindo aos mais altos processos e padrões internos. Agora Alex controla sua folha de pagamento global. E você, global, pode significar pessoal com a TMF Group. Alcance Global. Conhecimento local.